Que até jurou não me deixar Que se embora, vai, vai roubar E eu e o meu amor, o meu amor Se embora, a vida é santo do meu amor E eu e o meu amor, o meu amor Que até jurou não me deixar Que se embora, vai, 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 vai Não mais esqueceu o meu olhar